Fala, família! Beleza? Chegamos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito boa noite para você que está chegando agora na nossa aulinha, que você vai aprender. É isso mesmo, aqui você vai aprender a desvendar todos esses mistérios da matemática para essa, beleza? Aqui é de verdade, aqui você vai aprender, porque aqui você tem método, beleza? Então, simbora, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha, vamos chegando e está aí, joguei na tela, simbora, vamos começar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aulinha onde você vai aprender a desvendar os mistérios da matemática para essa. É isso mesmo, mas antes, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Você deve estar se perguntando, professor, para você que não conhece, é claro, o que é essa tríade do método MPP? É muito simples, são três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e até mesmo gabaritar matemática, mesmo que não tenha base ou tenha bloqueio, ou seja, é para todos, beleza? Simbora, vou te mostrar aqui, você certamente deve se perguntar, não é possível, matemática sempre foi um bicho papão para mim, agora realmente eu vou aprender? Vai sim, tenho certeza. Está aí o nosso depoimento, é do nosso aluno Juan Pularte. Ele diz aqui para a gente, boa tarde, queria agradecer ao trabalho do Marcão e do Renato. Fiz a prova da ESA ontem, consegui acertar 10 de 12. Olha que bonito, ele acertou 10 de 12 questões. Na época, a prova da ESA tinha apenas 12 questões. Estou só esperando agora a classificação. Está vendo? É isso aí, cara. Ele, com a ajuda aqui, com a tríade do método MPP, conseguiu acertar 10 questões de 12 na prova da ESA. Eu tenho certeza que se você aplicar o método MPP, a tríade do método MPP, você também vai chegar lá. Vou te apresentar então o que é a tríade do método MPP. Deixa eu sair e vamos lá. A base é isso aí, o método 250, que você vai aprender a interpretar. Depois, técnica R. O que é isso, professor? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você vai aprender a resolver. Se tanto você estudar, revisar e exercitar, você vai saber que é a melhor forma de resolver a questão. Concorda comigo? E para finalizar, técnica 20-80. O que é isso? 20% é teoria e 80% de exercícios. É isso. Esse é o bizu. É a cereja do bolo. E você vai chegar no topo. O topo é a aprovação. Beleza? Da mesma forma que os nossos alunos, eles aplicando a tríade do método MPP, eles conseguem chegar, tenho certeza que você também vai. Beleza? É isso aí. Agora, vamos colocar em prática. Agora, vamos colocar a tríade do método MPP em prática para você ver que é possível. Você vai aprender a dominar de uma vez por todas a matemática e passar na prova da ESA. Beleza? Aplicando, deixa eu voltar, aplicando e aprendendo com o método MPP. É isso aí. Vamos lá. O primeiro método, eu já até mostrei para vocês, né? É o método dos 50, que vai te ensinar a interpretar. Então, nada mais justo do que eu começar por ele. Então, vamos lá. Você que é aluno do MPP, você já sabe. sublinhar para interpretar. Método dos 50. Vamos que vamos. Um professor de matemática dispõe de oito questões de geometria e seis de trigonometria para montar uma prova de cinco questões. Importante, prova de cinco questões. O número de provas diferente que ele pode montar usando três questões de geometria, duas questões e duas questões de trigonometria ou que contenham apenas questões de geometria, sendo que uma mudança de ordem das questões não é considerada uma prova diferente. Está entre... Vamos lá. Beleza, professor? Olha aqui. Eu sublinhei e eu interpretei. Por quê? Olha aqui. Sendo que... Uma mudança de ordem das questões não é considerada uma prova diferente. É isso aí. Então, aqui, ele já disse para a gente, em outras palavras, que a ordem não importa. Você já sabe. A ordem importa se a resposta for não. é combinação. Olha, até rima para você entender melhor. Se a resposta for não, é combinação. Tranquilo? Ah, professor, e se a resposta for sim? Se a resposta for sim, na verdade, você não responde nem como sim. Você vai perguntar, a ordem importa? A resposta for... Arranjo. Arranjo. É de anham, né? Sim. Então, é... Arranjo. Entendeu essa brincadeirinha que a gente faz? Beleza. Mas aqui, no caso, a ordem não importa. Então, é combinação. É isso aí. Aí, então, você já sabe. Método dos 50. O assunto é de combinação. Tranquilo? Professor, técnica R. Você mostrou lá na tríade, né? Do método MPP. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você... Vai usar um macete aqui, né? Você sabe qual é a melhor forma de resolver. E aqui, você vai aplicar o macete do abre e corta. Abre e corta. Vou te apresentar o macete do abre e corta. Beleza? É isso aí. Questãozinha, então, de combinação. Vamos lá. Ele vai montar essa prova com cinco questões. Cinco questões. E aqui é o seguinte. Oito de geometria. Tranquilo? E ele diz para a gente aqui, ó. Que ele vai usar três questões de geometria. Então, das oito questões que ele possui, ele utiliza três. Então, isso aqui, ó. Combinação de oito para três. Beleza? De oito, ele escolhe três. Tranquilo. Aqui tem um E, ó. E... Você já aprendeu. Se você não aprendeu, o tio vai explicar de novo. Mas eu vou colocar aqui. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso. E... Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. Duas de trigonometria. É só que de trigonometria ele possui seis. Ele possui seis e vai escolher duas. Então, combinação. Seis para dois. Beleza? E tem um outro caso. Ele falou aqui, ó. Ou... Agora é o ou. Ou... Que contenham apenas questões de geometria. Então, ou seja, todas as cinco questões da provinha vão ser de geometria. Então... Então, a gente possui oito. Você já viu comigo. Então, combinação de oito. Eu vou escolher cinco. Né? As cinco questões todas vão ser de geometria. Tranquilo? Tá aí. Você já montou aí o esqueminha para resolver. Agora acabou. Agora acabou. Por que, professor? Acabou. Você só tem que lembrar do detalhe. Que detalhe? Esse aqui, ó. Mo... Te... Plica. E... Soma. Então, você tem esses dois detalhes aqui, ó. Se aparecer o e, você vai... Multiplicar. Se aparecer o uou, você vai somar. Olha aí. Então, só... Só aplicar o abre e corta. Agora, vamos lá. Vamos começar. Combinação de oito para três. Abre. Abre o quê, professor? Abre aqui, ó. Mostra... O que está à direita. Mostra quantas vezes vai abrir. Então, vai abrir três. Então, ó. Oito vezes sete, vezes seis. Dividido agora por três fatorial, né? A quantidade do carinha que abriu. Então, é três vezes dois, né? Vezes um. Aí, o que acontece aqui, ó. Três vezes dois, vezes um é seis. Eu posso cortar esse seis. Com esse seis aqui. Ficou apenas oito vezes sete. Beleza? Agora, você vai fazer o quê? Tem um E. Esse E aqui. Ele diz para a gente que a gente tem que multiplicar. Agora, combinação de seis para dois. Você vai abrir o quê? Olha para a direita aqui, ó. Dois. Então, seis abre dois. Seis vezes cinco. Agora, o dois. Que multiplica com um. E isso aqui, ó. Vai cortar. Dois vezes um é dois. Corta com esse três aqui, ó. Vou dividir o seis para dois. Que vai me dar três como resposta. Aí, você vai ter três vezes cinco. Beleza? Guarda no coração. Agora, você vai ter um UOU. Professor, UOU. Eu aprendi que é soma. Isso aí. Você vai somar agora com a combinação de oito para cinco. Então, ó. Abre quanto? Abre cinco, professor. Isso aí. Oito, ó. Sete, seis, cinco, quatro. Observe. Um, dois, três, quatro, cinco. Está tudo lindo. Está bonito. Agora, eu vou fazer, ó. Cinco vezes quatro. Vezes três. Vezes dois. Vezes um. É isso? É isso. É muito simples. Agora, ó. A questão do corta, né? Que eu já estava até cortando um nos outros. Por isso, abre e corta. Então, a gente vai cortar, ó. Cinco vezes quatro aqui. Com cinco vezes quatro aqui em cima. E, opa. Dois vezes três. Que é seis. Corta com esse seis aqui em cima. Olha que bonito. Sobrou o quê aqui para a gente? Oito vezes sete. Beleza. Agora, acabou. Por quê? Quanto que é? Oito vezes sete. Oito vezes sete. Você sabe que é cinquenta e seis. Três vezes quinze. Você sabe que é quinze. E aqui também, oito vezes sete. Cinquenta e seis. Tranquilo? Então, aqui, o que a gente vai ter? Cinquenta e seis que multiplica com quinze. Que eu já vou fazer assim, ó. Cinquenta e seis. Eu vou quebrar o quinze, né? Você é aluno MPP. Você tem método. Quebra o quinze. Quinze não é dez mais cinco? Então, tá aí. Cinquenta e seis que multiplica dez mais cinco, ó. Isso aí, ó. Chuveirão. Então, ó. Cinquenta e seis vezes dez. Só acrescentar um zero. Cinco, seis, zero. Beleza. Mais. Cinquenta e seis vezes cinco. Agora, aqui, vem com calma, ó. Cinco. Na verdade, ó. Seis vezes cinco. Quanto que é? Isso é trinta. Então, eu vou subir o três e abaixo o zero. Agora, cinco vezes cinco, vinte e cinco. Mais três. Vinte e oito. Então, tá aí. Agora, é só somar. Zero mais zero é zero. Oito, ó. Mais seis. Saiu quatorze. E um. Sobe um. E agora, um. Mais cinco, seis. Mais dois, oito. Oitocentos e quarenta. Beleza? Então, a gente já fez essa multiplicação de cinquenta e seis. Multiplicado por quinze. Agora, a gente vai somar com esses cinquenta e seis aqui. Então, a gente vai ter oitocentos e quarenta. Mais cinquenta e seis. Quanto que vai dar essa brincadeira? Seis, nove, oito. Oitocentos e noventa e seis é a resposta. Beleza? Esse número está compreendido entre o quê? Está compreendido. Olha a letra A aqui, filho. Está compreendido entre seiscentos e setecentos? É claro que não. Entre setecentos e oitocentos? É claro que não. Oitocentos e noventa e seis é maior do que oitocentos. Então, não pode ser. E agora, entre oitocentos e novecentos? É claro que sim. Por quê? Oitocentos e noventa e seis é maior do que oitocentos e também é menor do que novecentos. Gabarito. Letra C. Tranquilo? Muito tranquilo. Questãozinha muito boa aí. De combinação, análise combinatória. Assunto muito recorrente na prova da ESA. Você tem que saber. Você tem que dominar. Beleza? Esse é um método. É um método abre e corta que vai facilitar a tua vida. É demais com a combinação. Tranquilo? Questãozinha muito boa. Beleza? Bora para a próxima. Está aí. Você já sabe, hein? Método 250. Sublinhar para interpretar. Na formatura de conclusão do curso preparatório de cadetes, compareceram 15 tenentes, 12 capitães, 10 majores e 3 coronéis. Se um deles for escolhido para ser o Paraninfo, a probabilidade de ser um capitão, sabendo que não é coronel, é aproximadamente igual a... Opa! Apareceu probabilidade. Probabilidade. O assunto, então, é de... Probabilidade. A regra é clara. Apareceu probabilidade. O assunto é de probabilidade, Jorge. É isso aí. Então, probabilidade. Técnica R. O que eu vou fazer? Cara, você vai utilizar o macete do Eu Quero... Você vai utilizar o macete do Eu Quero. Tranquilo? Tomar meu café, que acabou de acabar. E vamos lá resolver essa questão. Ó, o que acontece aqui? Professor, o macete do Eu Quero... É isso aí. Você vai perguntar. O que eu quero? Né? O que eu quero? Ah, eu quero... Que a probabilidade, né? Na escolha, seja um capitão. Opa! Eu tenho 12. Tá aqui, ó. Tá escrito. 12 capitães. Então, o que eu quero, que eu vou chamar de quê? É igual a 12. Aí, eu vou te perguntar, jovem. E o total? Qual é o total? Por quê, professor? Eu tenho que saber o que é o total. Por causa disso aqui, ó. Probabilidade. Deixa eu colocar aqui pra você. Anota aí. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Tranquilo? Por isso, o macete do Eu Quero. Primeiro, você pergunta o que você quer. Depois, você pensa no total. Beleza? Então, total. Tá aqui, ó. Tá escrito, cara. 15, 12, mais 10, mais 3. Opa! 3 não. Por que 3 não? Porque ele disse aqui, ó. Ó. Deve ser um capitão. O que eu quero. Sabendo que não é coronel. Então, não pode ser o coronel. Então, o coronel, ele tá nem fazendo parte dessa brincadeira ali. Ele colocou pra te confundir. Entendeu? Porque a banca, cara, ela é suja. Então, tome muito cuidado. Beleza? Então, o coronel, agora, né? Nesse caso, ele pediu pra gente não considerar. Ele colocou ali só pra te atrapalhar, cara. Então, voltando aqui, o total é 15, mais 12, mais 10. Só você somar, ó. 5 mais 2 é 7. Mais 0 continua sendo 7. 7. E agora, 1, 2, 3. E agora, 1, 2, 3, 37 é o total. Professor, já sei. Probabilidade, então, é o que eu quero, que é 12 sobre o total, 37. Eu olho pras alternativas. Não tem. Caraca. E agora, José? Ó, o que você vai fazer? Você vai dividir, cara. Porque fração, ela é uma divisão. Então, você vai pegar o 12 e vai dividir por 37. Beleza? Professor, divide por 37. É isso aí. Só que, ó, você já sabe dividir, né, cara? Então, o que acontece? O dividendo, que é 12, ele é menor que o divisor, que é 37. Quando isso acontece, a gente coloca um 0. Beleza? Se eu coloco um 0 ali para fazer a minha continha, eu coloco uma 0 vírgula no quociente, que é a resposta. Tranquilo? Então, agora, eu vou pensar. Vou pensar 37 vezes quanto chega próximo de 120. Professor, Bisu, olha para a alternativa. Aqui, ó, as alternativas. Posso pensar no 2. Perdão, no 3, 4, né? 3, 2. As possibilidades que eu já vou fazer de cara aqui é o 3, 4. E o 2. Beleza? Observe que o 2 vai chegar nem perto. Então, eu não vou nem tentar. Então, eu vou pensar no 3. Vamos lá. 3 vezes 37. Quem é você? 3 vezes 37, quem é? 30 mais 7. Você já sabe. Você tem método, né? Você quebrou o 37. Ó. Distribui. 3 vezes 3 é 9. E acrescenta o 0. Mais quem? 3 vezes 7, 21. Então, tá aí. Só você fazer essa continha. 0 mais 1 é 1. 9 mais 2, 11. Tá aí, 111. Observe que é esse o carinha que chega mais próximo de 120. Então, tá aí. Tá vendo? Muito simples, cara. Não vou ficar quebrando a cabeça. Eu olho lá para as alternativas que tem, né? Para as possibilidades que tem. Beleza? Então, ó. Só pode ser 3, né? 37 vezes 3. Vem negativo para cá. Menos 111. Beleza? Essa continha aqui, se você quiser fazer, ó. Para praticar, olha o que acontece. O 2, ele empresta. Vai ficar 1. E se torna 10. O 0 se torna 10. 10 menos 1 é 9. E acabou. 1 menos 1 é 0. E 1 menos 1 é 0. A resposta é 9. Beleza? Agora, o que acontece? Eu tenho aquela mesma situação. Que situação, professor? Onde esse carinha aqui é menor do que o divisor que é 37. Então, eu vou colocar o 0. Coloco o 0 para continuar dividindo. Beleza? Coloco o 0 para continuar dividindo. Essa vírgula que você já colocou, já te garante colocar esse 0. Não se preocupe. E agora você vai pensar comigo. Né? 37 vezes quanto? Chega próximo de 90. Aí agora ficou muito tranquilo. Porque você já sabe que 37 vezes 3 é esse carinha aqui, ó. Ele ultrapassa 90. Tranquilo? 37 vezes 1 nem pode ser. Né? 37 vezes 2. Só pode ser esse carinha. 37 vezes 2. Tá aí, cara. Com certeza é um número que chega mais próximo de 90. E eu não vou nem continuar fazendo minha continha. Porque ele pediu aproximadamente. Beleza? Então, a resposta aí dessa divisão é aproximadamente 0,32. Beleza? E você sabe, né? Para você colocar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, você anda duas casas para frente da vírgula. Então, fica 32 por 100. Beleza? Resposta, letra A. Tranquilo? Questãozinha aí, né? Muito boa aí de probabilidade. É isso aí. Cara, aqui é de verdade. Tá vendo? Aqui é de verdade. Vamos lá. Próxima questãozinha. Na tela, você já sabe o método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. Considerando que os determinantes das matrizes A e B são iguais. Em que? Tá aí as matrizes. Assinale a alternativa que apresenta todos os valores dx. Dx, observe. Todos. Muito cuidado. Todos os valores dx. Que verificam essa igualdade. Beleza? Então, determinante de A. A gente já viu que o determinante de A. É igual o determinante de B. Professor, determinante só pode ser, então, questão de determinantes. Beleza? Professor, técnica R. O que eu vou fazer? Cara, aqui você tem que saber achar. Não tem jeito. Eu vou deixar aqui. Vai ficar mais bonito. Encontrar. O determinante. Encontrar. O determinante. Vou abreviar como det. Beleza? É isso aí. Então, aqui você tem que encontrar o determinante. Professor, como que eu encontro o determinante? Você tem que lembrar, jovem gafanhoto. Que o quê? A gente tem diagonais. Essa aqui a gente chama de diagonal principal. Beleza? Na matriz 2x2. Professor, quer matriz 2x2? Observe que essa matriz, ela possui duas linhas, uma, duas e duas colunas. Beleza? Vou apagar ali para não ficar rabiscado. É óbvio. Mas possui duas linhas e duas colunas. Por isso, eu chamo de matriz 2x2. Então, na matriz 2x2, o determinante, você vai encontrar sempre assim. Diagonal principal, que é essa de vermelho. E depois você vai subtrair da secundária. Que é essa de azul. Beleza? Muito tranquilo. Então, professor, matriz 2x2 é sempre assim. Isso. Principal. E subtrai a secundária. Beleza? Tranquilo? Você sabendo disso, você sabendo encontrar o determinante, fica muito simples. Aqui, vamos lá. x vezes x. Vou até colocar aqui. x vezes x. Vai subtrair agora a secundária. Que é 4 vezes 7. Isso é o determinante de A, que é igual ao determinante de B. Vamos lá. E o de B? Está aí. 2 vezes 2. menos 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 1. Cuidado com o sinal. Vezes 4. Beleza? Vamos resolver, cara. Agora, vamos resolver. x vezes x. x². Tranquilo? Lembra lá das aulas de potenciação. Mesma base. Aqui o expoente é 1. Repete a base e soma os expoentes. Então, x². Menos. Aí, eu te pergunto, Josival. Quando que é 4 vezes 7? 4 vezes 7. Muito tranquilo. 28. Que é igual a o quê? 2 vezes 2, que é 4. Tranquilão. Feijão com arroz. Agora, menos. Que vai multiplicar com esse sinal negativo aí, cara. Com menos 1. Você sabe que menos com menos é mais. Então, você vai ter mais. E a resposta de 1 vezes 4, que é 4. Então, mais 4. Tranquilo? x². Quem é? É igual a... Aqui, 4 mais 4 é 8. Vem. Está negativo. Vou passar para o outro lado, que é positivo. Então, mais 28. Então, quem é? x². Tranquilo, tranquilo. 8 mais 8 é 16. Sobe 1, abaixa o 6. 1 mais 2 é 3. Está aí. 36. Professor, tranquilo. Então, x² só pode ser... Aí, você tem que lembrar, cara. Lembra que eu falei que o inimigo é sujo? A banquinha é muito suja, cara. Ela quer te derrubar. Você tem que lembrar que aqui, 2, você tem duas possibilidades. Quais são? Mais e menos. Aí, vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada de 36. Tranquilo? Professor. Raiz quadrada de 36 é 6. É isso aí. É 6. Então, a resposta de x, quem é? Mais 6 ou menos 6. Beleza? Então, isso aí são todos os valores de x. Beleza? E a questão colocou dessa forma aqui. Colocou dessa forma aqui. Está aí. Menos 6 e 6. Tranquilo? Onde encontro isso? Gabarito. Letra D. Beleza? Questãozinha muito boa aí, né? De determinantes. Você tem que estar em dia, cara. Assunto muito também, né? Recorrente na provinha da ESA. Vamos embora. E agora, eu vou te apresentar o nosso curso da ESA 2024. Professor, gostei. Estou aprendendo. A luz chegou. Está aí, ó. Matemática para a ESA 2024. Quero continuar aprendendo. Agora é para você. Eu peço licença. E agora é para você. É que quer... Já está se preparando para a prova da ESA. Né? E quer aprender um pouco mais, né? Do nosso método, né? Da tria do método MPP. Então, peço licença. A gente vai continuar. Tem mais questõezinhas para a gente resolver, tá? Não sai da aula. Beleza? Mas agora eu quero falar especialmente com você, né? Que já está se preparando para a ESA. Né? E você sabe que quanto mais cedo você começar, é melhor. Então, ó. O que você vai ter no curso da ESA 2024? Nosso curso de matemática para a ESA 2024. Cara, você vai ter a mentoria comigo, pô. No grupo exclusivo do WhatsApp. Beleza? Você também vai ter o suporte ao aluno, né? O suporte tira dúvidas ao aluno. Beleza, professor. Tem bônus? Tem bônus. Bônus 1. 27 simulados de matemática. Tranquilo? Bônus 2. Um e-book de matemática. Cara, a RLM está errada ali, cara. Isso aí... Está errado, né? Na ESA não cai. Não se assuste. Não se assuste, gafanhoto. Não cai. Beleza? Agora está bonito, ó. E... Aí é um e-book de matemática com 200... 200, ó. É muito mais que 200. 740. 740 questões comentadas em PDF. Olha que bonito. Não para por aí. Você tem simulados com técnicas... 3-time. O que é isso? Vai rolar lá. Temporizador. Você vai começar o simulado. Pum. Começou. Está contando. Então, você vai simular ali, ó. Em tempo. As questões você vai resolver, né? Com o tempo correndo. Beleza? Depois tem até um ranking, né? Dos alunos. Beleza? É uma parada muito boa, cara. Para você se testar. Você está colocando em prática. Porque, afinal... Treino é treino. O jogo é jogo, né? Então, ali você já está colocando realmente em prática ali. Né? Nesse tipo de simulado. Tranquilo? Muito bom. E bônus 4. Resolução. Nas últimas provas de História. É isso, cara. Já te apresentei. Aí você deve estar se perguntando. Professor, quanto que é? É só você somar esses valores aí, ó. Aí você vai ver que vai dar esse valor de R$12.233. Mas, hoje, a gente está com um mega desconto. Mega desconto para você que já quer adquirir o curso da ESA 2004. Está aí, cara. Doze vezes. Doze vezes de R$26,58. Cara, deixa eu verificar o valor à vista dele aqui hoje. Vou colocar para vocês aqui. Professor, eu quero pagar à vista. Eu não quero parcelar. Parcelando fica muito barato. Você já viu, né? Parcelando ali. Você vê que, pô, isso aí é menos do que um cachorro quente no final de semana. Está muito barato, cara. Invista em você. Invista em você. E educação é tudo, né? Não sei se você já sabe, né? Mas, uma hora, você vai descobrir. E educação é tudo. Investir em educação, né? Nunca... Você nunca vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Porque o conhecimento, cara, ele te proporciona... Ele te proporciona... É uma melhoria de vida. Então, você quer conquistar seu sonho, né? Cargo público lá na ESA. Você quer me melhorar de vida, ter uma renda melhor, uma estabilidade financeira. É isso aí. É o Invista em você. O valor à vista que eu acabei de ver aqui... Está em R$257,00 à vista, né? Você ganha mais desconto se você pagar esse curso à vista. Eu só quero parcelar. Pode. 12 vezes de R$26,58 você pode parcelar no seu cartão de crédito. Tá? Tem a opção de boleto. Hoje a gente tem a opção até de Pix, né? Quero pagar no Pix à vista. Pode, pode. Beleza? Tudo jóia? Já te apresentei. E é isso aí. Show de bola. Vamos continuar. Falei que tinha mais. Tem mais. Aqui é de verdade. Aqui você vai aprender. Tranquilo? Vamos lá. Método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. Método dos 50. Vamos lá, hein? Ó, C... Aí está aí, ó. Tem uma raiz grandona aí. Caraca, só pode ser assunto de quê? Radiciação. É claro. É isso aí. Só para terminar. Então, o valor de... Aqui é o valor de A. E ele pede para a gente A². É. Então, vamos resolver. Professor, eu já vi aqui que é de radiciação. Beleza, né? Vou colocar aqui, ó. Mabe. O que é Mabe, professor? Matemática básica. Você tem que estar em dia com a matemática básica, filho. Não tem jeito. Técnica R. O que eu vou fazer? Cara, você tem que saber as propriedades. É ter que estar em dia com a propriedade da radiciação, até mesmo da potenciação, tá? Então, propriedades. É isso. Beleza, beleza. Vamos lá. Propriedade que você vai aplicar aqui é aquela, ó. Raiz de A que multiplica a raiz de B. Observe que é o mesmo índice, né? Quando eu não escrevo nada porque o índice é 2, né? Raiz quadrada. É uma raiz, obviamente, do mesmo índice, 2. Só. É uma única raiz que multiplica, no meu exemplo aqui, A vezes B. Tranquilo? Então, é isso aí que a gente vai fazer, cara. Propriedade, né? De radiciação. Então, uma única raiz. Que vai multiplicar aqui, ó. Raiz de 6 menos 2. Que multiplica com... Eu vou trocar a ordem aqui, ó. Colocar a raiz de 6 primeiro. Pra você enxergar. Né? Estou clareando pra você. Por quê? Aí agora você observe. Aquilo que eu falei. Você tem que estar em dia, na verdade, com toda a matemática básica, né? Professor, eu lembro lá daquele produto notável. Vou escrever aqui pra você também. Eu vou escrever de vermelho, cara. Importantíssimo. Cai muito. Inclusive, a ESA tá gostando demais de abordar ele. Ó. É isso aqui, ó. Olha isso aqui, garfanhoto, ó. A menos B, que multiplica com A mais B. Isso aqui é quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Acabou. Quando você sabe isso, né? A questão fica muito fácil. Aí, pra finalizar, vamos lá. Vamos aplicar. Quem é o A? Professor, o A é raiz. O A é a raiz de 6. Né? Então, eu sei que vai ser, ó. Raiz de 6 elevado ao quadrado. Então, raiz de 6 elevado ao quadrado. Menos. Aqui, ó. Quem é o B, professor? O B é 2. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado. Tranquilo, tranquilo. Tá? Você tem que colocar esse menos. É isso aí. Eu ouvi você me perguntando daqui. Então, ó. Vai ficar mais bonitinho. É isso aí. Ó. Professor, eu lembro, né? Propriedade. Tô em dia com a propriedade. Quando esse aqui, o quadrado tá aqui, a raiz é de índice 2. Você passa o facão, ó. A propriedade me garante. É isso aí. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar uma raiz quadrada de 6 menos... Opa! Já ia colocar 2 ali. Mais 2 ao quadrado. É 2 vezes 2. Que é 4. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu corrigir, cara. Né? Pra ficar bonito. Pra ficar bonito. Né? Vai ficar 6 menos 4. Isso aí é igual a quem? Isso aí é igual... Raiz de 2. Beleza? Só que é aquilo que o tio falou no início. A gente encontrou A. Esse é o valor de A. A. E esse é o valor de A. Aí eu te pergunto. Ele pediu A pra gente? Não. Ele pediu A ao quadrado. Então, quem é A ao quadrado? Pessoal, muito tranquilo. A ao quadrado? Basta eu ser elevado esse lado ao quadrado. Eu vou levar o outro lado também, ó. Raiz de 2 elevado ao quadrado. Aquela mesma história. Aqui é o índice 2. Vai cortar 2 com 2. A propriedade me garante? Te garante. Vai ser o 2 que tá ali dentro. Simplesmente isso. Tranquilo, gabarito? Letra B. Show de bola? Questãozinha muito boa aí. Viu que a gente aplicou as propriedades. E aí a gente viu até produto notável. Beleza? Você tem que tá em dia com matemática básica. Não tem jeito, né? Você que é ser sargento, cara. Tem que saber matemática básica. Beleza? Próxima questãozinha. Tem mais uma, hein? Questãozinha muito boa. Vamos lá. Método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. Um trapézio ABCD de base maior AB e base menor CD. É dado de tal maneira que o ângulo DAB mede 60 graus e o ângulo ABC mede 30 graus. Se a altura do trapézio é igual a 3 reais de 3 centímetros e a base menor é de 6 centímetros, então a razão entre a área do trapézio e sua altura em centímetros é igual a... Opa! A questãozinha aí é muito boa de geometria plana. É isso aí. Geometria plana. Fala do trapézio, né? Que é uma figura plana. Então, aliás, a gente tem que encontrar a área do trapézio. Então, questãozinha do trapézio. Vou colocar aqui, ó, geometria plana técnica R. Cara, você tem que saber, né? É primordial você saber a formulazinha. A fórmula da área. A fórmula da área do trapézio. Ficou muito pequeno. Deixa eu aumentar um pouco. A fórmula. Beleza? Vamos que vamos, hein? Vem contigo. Ó, o que acontece? Vou desenhar esse trapézio, né? O desenho, ele ajuda. Com certeza, o desenho, ele ajuda. A gente tem a base grandona aqui, a base maior. Beleza? E a gente tem a base menor. Tá joia? Observe que ele, ó, só falou isso. Ele não classificou nada aqui a questão do trapézio. Então, muito cuidado. A gente não pode fazer afirmações. Tá? O primeiro passo é esse. O que vai acontecer aqui? Vamos fechar. O primeiro passo é fechar o desenho. É isso aí. O desenho ajuda, gafanhoto, ó. O que acontece? Vamos lá. É o trapézio ABCD. A base maior AB. Então, ó. A. Beleza? Deixa eu apagar esse A, cara. Tá me incomodando aqui, eu errei. A. Agora tá bonito. Base menor CD. Vamos lá. CD. É a base menor. Observe que um de baixo é maior, de cima é menor. Isso aí. Então, o ângulo DAB mede 60. Então, a D. Deixa eu só inverter aqui para colocar nessa nomenclatura dele, né? Posso colocar, ó. O segmento CD é o mesmo que o segmento DC. Tranquilo? Só para ficar bonito aqui, ó. Igualzinho, ó. DAB. Então, esse ângulo aqui, ó. D. A. B. E aqui é o ângulo do meio, né? Que vai ter esse... Perdão. É esse vértice A aqui do meio que vai ter esse ângulo de 60 graus. Então, aqui mede 60. Beleza? Já vou traçar essa altura aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Agora, a gente tem o ângulo ABC. Cadê ele? Ó, A. B. Agora, o B que está no meio, ó. Então, aqui é 30 graus. Tranquilo? Já tracei essa altura aqui, ó. Lembre-se que a altura, ela forma sempre um ângulo de 90 graus com a base, né? Com o plano ali. A altura sempre vai formar esse ângulozinho de 90 graus. Tá joia? Então, ó. Deixa eu até clarear para vocês isso aqui porque é importante, cara. Você tem que saber disso. Beleza? Aqui, ó. Sempre 90 graus. Ele não precisa te dizer. A altura sempre forma 90 graus, né? Com a base. Com o plano ali da base. Beleza? Dito isso... Professor, eu lembro lá do Teorema Angular de Tales que diz que a soma dos ângulos internos do triângulo é 90. Perdão. É 180. Aí, o que acontece? Aqui eu tenho 90. Aqui é 30. Aqui só pode ser 60. E aqui, ó. Aqui é 60. Aqui é 90. Aqui só pode ser 30. Então, eu já vou colocar ali, ó. São coisas que a questão não falou. Mas você já tem que saber, pô. E aqui é 60. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Agora, vou separar esse triângulozinho aqui pra gente falar melhor sobre ele. O que vai acontecer aqui, ó. Ó, 90 graus. Eu vou chamar de L a hipotenusa. Tranquilo? Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 60. E o tio vai te explicar uma parada. Ó, isso aqui vale ouro, hein? Isso aqui é muito importante, tá? Toda vez que você tiver esse triângulozinho aí, né? De 90 graus, 30 e 60 graus. Você pode pensar isso que eu vou acabar de te falar, né? Olha, dizendo que eu vou começar a te falar. Isso que eu quis dizer. Eu vou começar a te falar. Anota aí, cara. Isso é muito importante. Então, toda vez que aparecer esse triângulozinho aí de 30 e 60 graus. Você pode pensar que o 30 graus. Ele sempre vai olhar. Pra hipotenusa dividido pra 2. E 60 graus. Ele sempre vai olhar. Pra hipotenusa dividido pra 2. Agora com raiz e 3. Tranquilo? Professor? Isso acontece sempre? Ou só toda vez? Só toda vez, cara. Então, toda vez você vai fazer isso. Sem medo. Sem medo. Seja feliz. Cara, eu vou até aumentar aqui pra você. Eu vou olhar ali na tela. Não tá legal. Eu vou aumentar pra você. Cara, você não pode ter medo. Você tem que confiar. Confia. Deixa eu aumentar aqui pra tua. Aqui o tio falou, né? Tô pegando esse triângulozinho ali. Então, aqui é 30. E aqui é 60. Beleza? Toda vez que aparecer 30, 60, 90. Você vai fazer isso, né? O triângulo egípcio. Beleza? Então, o que acontece aqui? Professor? Ele deu altura pra gente. Deu altura. Então, quem é a altura, jovem? 3 raiz de 3. Tá aí. Então, aqui é 3 raiz de 3. Observe que 3 raiz de 3, né? O 30 graus enxerga ele. O 30 graus tá olhando pra ele. E eu disse pra você que isso é o mesmo do que L sobre 2. Onde L, eu disse pra você que é a hipotenusa. O lado, a hipotenusa. Beleza? Então, eu vou pegar essa relação aqui, ó. Que eu acabei de te mostrar. 3 raiz de 3 é igual a quem? L sobre 2. Beleza? Esse 2 que tá dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, quem vai ser L? L vai ser 6 raiz de 3, que é igual a L. Beleza? Beleza? Tranquilo? Por quê? Professor, olha aqui. Eu tenho a medida do L. Isso, filho. Você tem a medida do L. Agora, o que você precisa? Eu preciso... Deixa eu destacar aqui pra gente. Eu preciso disso aqui, ó. Por que eu preciso disso aqui? Dessa medida aqui, ó. Por que eu preciso dessa medida que eu destaquei de ver e de? Por quê? Se você continuar lendo, né? A gente já até lê. Eu vou voltar aqui, ó. Ele disse que a base menor mede 6. Aqui, eu sei que mede 6, né? E pra eu encontrar a área, você tem que lembrar da... A formulazinha. Que é o quê? É a média aritmética das bases, né? Tem duas bases. Então, é Bzinho mais Bzão dividido pra 2. Que multiplica pela altura. E a altura... Vou considerar aqui como H. Tranquilo? Então, essa é a formulazinha da área do trapézio. Então, observe que você precisa saber. Você já sabe o Bzinho, que é igual a 6. Você precisa encontrar o Bzão. Beleza? Então, é isso que o tio tá fazendo. Eu tô encontrando a base maior. Eu sei que daqui... Até aqui... Eu sei que isso aqui vale 6. Eu preciso encontrar esse valor aqui. Posso até chamar de X. Esse valor aqui, que eu posso até chamar de Y. Agora, o tio tá encontrando... O valor de... X. Beleza? Eu sei que L vale esse carinha aqui. Eu quero encontrar esse cara aqui, que é o meu X. Então, vou substituir o valor de L aí, filho. Com certeza. Então, L... 6 raiz de 3. Deixa eu até fazer assim, ó. Colocar de vermelho, né? O vermelho destaque é bonito. Então, 6 raiz de 3. Que vai multiplicar com a raiz de 3, que já está ali. Dividido por 2. Professor, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. E isso é igual a 3, com certeza. Então, no final das contas, 6 vezes 3. 3 dividido para 2, ó. Corta, corta. 6 dividido para 2 é 3. E ficou com 3 vezes 3, que é 9. Então, o valor de X é 9. Beleza? Então, aqui, esse pedacinho aqui, é igual a 9. Já encontrei. Agora, vamos encontrar o valor de Y. Você já aprendeu, né? A questão aqui do triângulo egípcio. E o que acontece? Agora, o 30 está olhando para a medida que eu quero. Que é quem? Que é o Y. Aqui também é a mesma altura. 3 raiz de 3. Beleza? Tranquilo. O que vai acontecer aqui? O 60 está olhando para esse carinha aqui, ó. 60 olha para 3 raiz de 3. Eu te falei que o 60 sempre... Aqui é L também. O 60, eu posso pensar como L. O 60, ele vai olhar sempre para L sobre 2 raiz de 3. Opa, escrevi feio para caramba aqui. Corrigindo. Raiz de 3. Então, o 60 sempre olha para esse cara. Ele está olhando para 3 raiz de 3. Tranquilo, tranquilo? Então, deixa eu até fazer de azul. Vamos lá. Então, raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Vai embora. O L só pode ser o 2. Passa para o outro lado multiplicando. L só pode ser igual a 6, né? Que é 2 vezes 3. Beleza. E o 60, o tio falou que... Perdão. O 30 olha para quem? Metade do L. Então, o 30 olha para a metade do L, né? Que vai ser justamente a medida que eu quero o Y. Que é L sobre 2. Que é 6 sobre 2. Que é igual a 3. Então, o Y é igual a 3. Acabou. Encontrei aí, então, a base grandona. A base maior do meu trapézio. A base do teu trapézio, o B, a base maior, é 3 mais 6 mais 9. Quanto que é essa brincadeira? 3 mais 6 é 9. 9 mais 9 é 18. Então, B é igual a 18. Agora, você encontra a área. Deixa eu sair daqui para a gente usar esse espaçozinho que está aí. Agora, você encontra a área. A área quem é? Agora, fica bonito, né? A área... Está aqui, ó. B mais B. Então, 18 mais 6 dividido por 2. Beleza, professor? Ih, esqueci de multiplicar pela altura. Volta. Multiplica pela altura. Vezes 3. A raiz de 3. Acabou, filho. Acabou, acabou, acabou. Agora, vamos resolver, ó. Eu posso somar isso aqui. Ou posso dividir, né? 2 para cada um, né? Vai ficar bonito de... Ambos são par. Então, posso dividir para 2, né? Eu prefiro dividir, porque fica mais fácil a continha, né? Ó, 18 para 2 é 9. Então, você tem, na verdade, 9. Mais 3, está vendo? Então, quanto que você tem? 12. Aí, você vai ter 12. Então, esse aqui é 12. Olha aí, ó. 12 que multiplica com 3 raiz de 3. 12 vezes 3. Isso aí é 36 raiz de 3. Então, essa é a área centímetros quadrada. Essa é a área do meu trapézio. Mas ele pede para a gente o quê? Razão entre a área do trapézio e sua altura. Razão é divisão, né? Então, para finalizar, a razão é essa aqui, ó. Razão da área sobre a altura que eu chamei de Hzinho. A área, você já sabe, 36 raiz de 3. Dividido pela altura, que é Hzinho. Cara, questãozinha muito bonita, né? Corta a raiz aqui com raiz de 3 aqui. E você vai dividir agora 36 para 3. Isso aí vai dar 12. Beleza? E é onde a gente encontra isso aí, ó. Letra B é a nossa resposta, né? Questãozinha muito boa, cara. Questãozinha muito boa. De geometria plana. Beleza? É isso aí. Aqui é de verdade. Tranquilo? Deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar. Finalizamos agora. Finalizamos. Mas não se preocupe, cara. É o que eu sempre falo. Segue-nos, né? Segue a gente nas redes sociais. A gente está com um novo... Opa, volta aqui. A gente está com um novo Instagram e um novo canal no YouTube, cara. Se você jogar matemática... Pra passar... No militar... Tanto no YouTube como no Instagram você vai encontrar a gente. É você que quer ser militar, cara. Você deve seguir a gente lá. Porque você vai encontrar dicas, né? Você vai estar em dia com a nossa programação. Beleza? Show de bola. Então segue a gente. Cara, e dá uma moral para o seu professor. O Instagram do seu professor. Marlon... Underline... Gomes... Underline... 41. Beleza? Me segue lá, cara. Eu estou precisando. Beleza? Nos ajude aqui, ó. Não ajudar como, professor? Seguindo o nosso canal. Marazena. Se inscrever no nosso canal. Seguindo a gente no Instagram. Segue o seu professor lá também. Nosso canal Matemática pra Passar no Militar. Cara... Ó... Inscreva-se lá. Beleza? Ative o sininho pra receber as notificações. Show de bola? Você não vai se arrepender, né? Só conteúdo bom pra você, cara. Você quer ser militar. Você quer ser da ESA. É isso aí. Você vai... Você não vai se arrepender. Você vai gostar. Beleza? É isso aí. Então finalizamos a nossa aulinha de hoje. Finalizamos e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? Um grande abraço. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.